Deixa eu te dar um alerta, não pula esse vídeo de jeito nenhum Um novo mês está quase chegando E vai acontecer uma reviravolta na sua vida Que tem gente que vai colocar até a mão na cabeça e falar Não acredito, o que está acontecendo? O que está acontecendo é que você não desistiu É que você jogou tudo nas mãos do Criador Nas mãos de Deus E quando Deus quer, repita comigo Repita comigo agora Quando Deus quer, ninguém, absolutamente ninguém Pode impedir o que Ele tem preparado para você Se você acredita, digite eu acredito Me siga aqui nessa plataforma Mais uma vez, eu vou repetir Vai acontecer uma reviravolta na sua vida Que ninguém, nem mesmo você vai acreditar Não, nem mesmo você vai acreditar Obrigado.